Tô baixando aqui um vídeo do Sam Sulek, treinando, porque vai ser o vídeo dessa noite de sexta-feira aí do canal. Falei uma música aí pra eu começar o vídeo aqui cantando e imitando o Jorlão, mas eu tenho que saber a letra. Aí se alguém quiser ver, ó, como é que faz, eu faço assim, eu boto aqui no programa, tigra-gatiga. Meu Deus, quanta empadinha, elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha, desmanchando na boca, penetrando macia. A empadinha de camarão já tá maior do que o Ramon. Feira! Pô, ficou bem melhor do que a versão do Skylab. Fera demais. Deixa eu ouvir aqui pra ver como é que ficou. Peraí que tem que... Cabe um Renan Forfit aqui no meio da fala aqui, ó. Se é um espaço vazio, a gente bota o Renan. É sempre a lei. Nossa! Cê! Sensacional a música, Jorlão. Tá de parabéns. É isso aí, galera. Se você chegou nesse vídeo agora, já dá o like, né? Porque não tem como ser ruim, né? Afinal, não é um vídeo de treino do Ramin. E se você conhece esse arrombado aí, você já sabe do que se trata, né? Esse cara tá famoso, tá famoso agora. Só se fala nesse cara. Que é o Sam Sulek, né? O vídeo começa com ele no carro falando um monte de coisa sobre o treino dele, o caralho, a rotina dele, né? E ele chegou na academia, ele falou que ia treinar perna, mas o foco agora dele é em posterior, né? Posterior de coxa, ísgras de viagem, né? Exatamente. E ele começou aí inventando merda, né? Ao invés de fazer a porra da flexora vertical, ele tá na extensora, sentado. Sentada, né? Ele tá em pé de costas fazendo a flexão ali. Ou seja, é o filho da puta, né? Que quer usar o aparelho dos outros, né? Traficante de porra. Isso é crime ambiental, porra. É um energúmeno, né? Que merda. Deveria ser punido, porra. Cara, por que ele tá com essa roupa? Ele quer esconder o shape? Não, é porque ele é old school, caralho. Porque ele levanta peso. Você não tá vendo a essência saindo dele. Porra. Que porra é essa no chapéu dele, cara? Será que é passe livre do pedágio? Ao invés de botar no carro, ele prendeu no boné? Eu acho que é, hein? Tem uma filha que tá ali atrás, fazendo elevação pélvica com 10 quilos, né? Ramon usou o aparelho, ele saiu, deixou pra ela, ela usou com a mesma carga dele. Legal, né? Que merda, né? Ele está usando o All Star, o excelente tênis. Pra você treinar perna, seu imbecil. Ao invés de treinar perna, eu vejo todos os dias isso na academia. Cara, quando eu imito o Valdemar, eu consigo visualizar o dente dele dourado no meio da boca. Que é a única coisa que eu consigo olhar quando ele tá falando. Enfim, foi mal. Quando você treina pernas, você deve usar um sapato com a sola reta, animal. E de preferência, sem amortecimento. Porque quando você está fazendo um squat de alta intensidade a fundo, você quer produzir força contra o chão, empurrando seu corpo para cima. Dessa forma, se você usar um tênis com amortecimento, igual aquele indiano animal ali atrás, você não vai desempenhar a sua melhor performance. Exatamente, cara. Ainda tem a corrente das pessoas que gostam de treinar descalço, né, velho? Também é excelente. Ô, velho, descalço é o caralho. Foda-se. O Gorgonange é fácil, é só xingar. Falar qualquer porra xingando que tá bom. É, o Gorgonange é bem irritadinho, né? Deus abençoe. Impressionante, né, cara? Esse menino tem a cara cheia de acne. Acho que ele deve ser intolerante à lactose. Não é por causa de tomar bomba. Porque bomba não faz mal nenhum, né, gente? Meu, pior que é verdade. Eu tenho um parente que ele é... Como é que se chama? Dermatologista, cara. O meu irmão, ele é médico, ele é especialista em dermatologia. E a dermatologia surgiu lá em Roma. Daí se a gente pegar a história, né, Se você pegar os relatos, os estudos feitos, né, Em cima de ossadas de gladiadores encontradas, né, Nas redomas, ali em volta dos coliseus, Que eram os guerreiros mesmo, de fato. Você vê que eles tinham muita espinha, meu. Dá pra ver isso com os registros ali, Umas cavidades ósseas que demonstram que eles tinham muita espinha, cara. Por que isso? Porque eles tomavam leite. Será que eles tomavam leite de cavalo? Eu gosto de leite de cavalo, assim. Eu acho maravilhoso. Melhor do que beber da teta, né? Fica uma mamadeira muito mais... Uma mamadeira muito mais anatômica. Gosto. Ô, Maurício. Pode ter um degueio. Desliga, por favor, o microfone do Skylab. Antes que ele enfie na bunda. Né? Porque, do jeito que esse cara fala merda daqui a pouco, As pessoas vão começar a sair desse canal aqui, né? Porque a perversão tá muito grande. Desliga o microfone desse cara, pelo amor de Santo Cristo. Pelo amor de Thales. Falando em Thales, como é que ele tá, Renato? Thales sabe bem, cara. Hoje ele fez aula de beat tênis. Depois ele fez aula de e-sports. Com os amiguinhos dele. Ele é o único que tem PlayStation 5. Ele fica se sentindo mal, falando. Papai, os meus amigos são pobrinhos. Eles só têm Mega Drive. E Poli Station. Eu tenho PlayStation 5. Eu fico me sentindo mal. Falei, calma, calma. Leva eles pra dar uma volta no seu Bentley. Que eles vão ficar felizes. Compre um McLunch feliz pra cada um. E fica tudo certo. Mas você não vai comer porque você tava gordinho. Agora você tá fazendo personal. E eu quero você no chip. Ou seja, o vídeo é sobre o Sam Sulek. E eu não tô falando absolutamente nada. Sobre esse de merda. O cara tá fazendo 78 séries de cadeira extensora, meu irmão. Minha avó que tem o joelho fodido, tá olhando isso. Falando, o que que é isso? Esse cara é louco. Louco. Vamos ver como é que tá saindo o áudio dessa maravilha aqui. Lembra isso que a cada pausa de voz, né? A gente pode encaixar o Renan. Ah, boa. Encaixar o Sergião. Vou colocar aqui uma... O Sergião rapidinho depois da fala do Valdemar aqui. Sobre gravidade. Verdade mesmo. Vou fazer um comentário sobre uma lourinha que tá ali no vídeo. Imitando o Cortella. Tem uma lourinha ali, ó. Pega a visão, molecote. Olha só que vagabunda, bumbum faminto do caralho. Vou fazer um comentário sobre essa mulher. Tem uma lourinha ali, deliciosa. Sim. Imitam muitas pessoas, mas também não imitam ninguém. Pior que tem mesmo, pai. Caralho, o vídeo de treino é muito chato, mané. Como é que vocês só assistem essa porra todo dia? Caralho, é muito chato isso, mano. Que isso? Qual é a graça de tu ver um cara fazendo 48 séries numa cadeira extensora, mané? Caralho. É muito chato isso, mano. Graças a Deus que vocês têm a minha narração pro bagulho. Fica legal, porque puta merda. Muito chato isso. Pô, enche o saco também ficar dublando essas porra. Não vou dublar também mais não, velho. Foda-se. E ela gosta mesmo, é do meu leite. Ela toma na chota, ela toma... Melhor que os protetor da sandal. Ela quer leite de peru. Não, peraí. Que isso, cara? Essa bacharia aqui eu não tô aguentando, não. Eu não tô aguentando. Maurício, quem foi que chamou o MC Gorila aqui? Eu não faço ideia, Bestre. Eu acho que quem convidou ele foi o Bambam. Ô, MC Gorila é top, hein, pai? Hein? Já tá no game há muito tempo. Esse sim tem um legado. Esse sim tá na música aí há muito tempo. Desde a época do cara... Hein? Cara crachá no tete-a-tete. Ninguém conhece mais os funkeiros de hoje em dia, pai. Pode ver, ó. Tudo aí com 3 milhão no Instagram, 4 milhão. MC Gorila, ó. Vinha lá de trás garimpando, pai. Fazendo trampo, bonito. Esquece, pô. Isso aí é funk de verdade, pô. Funk, putaria, arrepente. Faz tudo. Esquece. MC Gorila tá em outro nível, pô. Tu bota aí o MC Pose e chega num lugar. Um ou dois conhece. Tu bota MC Gorila, pai. Todo mundo conhece. Pô, cê é louco? Esquece. Ainda mais se for num puteiro. Vou começar a botar as músicas do MC Gorila lá em casa. Vamos ver se o Thales vai dar xilique. Acho que ele vai gostar. O que que cê acha, Gui? Pô, acho que ele vai curtir, pai. É mó da hora mesmo. Ainda mais que meu irmão nem é ligado em religião, né? Ele nem vai ficar assustado com as bostas que esse cara fala. Morchão, pede o Uber do Gui. Pode deixar a besta aí. Uh, sequência boa, hein? Caralho, meu irmão. Fiz um medley aqui de oito imitações em um minuto. Vamos ver como é que ficou. Ah, claro que eu vou meter o Renan, né? Entre os versos do... Entre as palavras do MC Gorila, né? Entre as frases. Cara, você nem... Você nem se eu tô incomodando os vizinhos, mano. Deve tá... Espero que nenhum vizinho meu me siga aqui. Que vergonha andar no prédio. E as pessoas falam, caralho, esse moleque aqui que... Fica gritando de madrugada. Ela toma na chota, ela toma no cu. Né? Imagina. Reunião de condomínios. Ainda bem que eu não vou. Foda-se.